Hoje eu estava mostrando como fazer o arco da gaiola Já mostrei o vídeo furando Agora eu vou mostrar ele fazendo este arco aqui Beleza? Vamos lá começar Eu já cerrei algumas madeirinhas aqui Já no ponto de fazer só o fatiamento e pronto Eu vou só fazer um fatiamento com este aqui logo Para deixar tudo desta finurinha aqui Que esta está mais fina um pouco Posso ter o trabalho do vídeo que está aqui Só que quando for lixar Ela não vai ficar na espessura que eu quero Ela vai ficar mais fina ainda E não presta, beleza? Mas vamos cortar ela aqui ainda Só para vocês verem como eu vou fazer o corte O corte aqui vai ser de 8 milímetros O corte aqui O corte aqui vai ser de 8 milímetros O corte aqui vai ser de 8 milímetros E isso eu vou fazer o corte aqui É isso eu vou fazer o corte aqui E isso eu vou fazer o corte aqui E aí E aí E aí Pronto, tá cortado a 8 milímetros ela aqui, ok, com um quadrado perfeito. Agora vamos fatiar ela a 3 milímetros assim, beleza, aqui tá 8, aqui tá 3. A 4 milímetros ela aqui, ok, com um quadrado perfeito. A 4 milímetros ela aqui, ok, com um quadrado perfeito. E agora, tem delas, ó, como que é a seda que eu tô utilizando. O seda tem a mania de desfilepar, ó, que fica um bascui nela e necessita você lixar. Mas quando não fica aqui assim, ó, o cabelo assim bonitinho, é só você pegar e cortar e apregar. Começar aqui e vocês verem. Pessoal, uma maneira fácil de você saber o tanto que você quer utilizar de arco, é simples. Você pega aqui um pedaço do arco aqui, ó, deixa um dedo passando, vem pra cá, quebrou. E se utiliza, ó, tá acontecendo porque aqui é cedro velho, viu pessoal, bem antigo mesmo. É assim que passa pra cá, ó, e tira um dedo, beleza? Então, pessoal, esse formo de arco que eu tenho aqui, ela é 40 centímetros. Desses 40 centímetros que tem aqui, o arco, tá indo por 46 centímetros. Beleza? Ok, aí. Aí é tirado isso aqui, ó. Isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. E agora é só você cortar tudo nessa medida aqui. Uma atrás da outra. Corta mesmo com um alicate, ó. Desenchar na hora dessa. Ativamente eu não tô postando vídeo por causa disso. Muita zoada. E como não tem um estúdio, ainda, Aí eu tenho que suportar essa Pessoa fazendo o arco assim, né? Parece que tamo logo viando na hora dessa. Tô pagando de graça aí, ó. Vamos lá. E assim vai, pessoal, cortando. Já quebrei tudo nisso que eu queria, ó. Ok? Agora vocês tem que pegar isso aqui, ó. Um lixazinho fina. Ou uma grossa, depois de seguir por uma fina. Lixar uma por uma. Ok? Só pra tirar alguns defeitos assim que tem na madeira. Ó. Ok? Ok? Isso aí por diante. Depois de você ter deixado tudinho, As duas mãos lixas, Agora você passa cola aqui. Nas peças que você quer fazer. Sempre de duas em duas. Passa cola aqui, na primeira, ó. Ok? Pra vocês evitar aqui no meio de vinho, Enquanto eu apresento umas falhas, Você pega aqui e passa o dedo assim, ó. Beleza? Pra retirar as falhas. Não são todos, mas é bom se passar em todos. E assim por diante. E a hora da colagem é essa daqui, ó. Você vem aqui, Bota um aqui. Bota aqui. Do jeito que eu falei. Dois em dois. A última de cima que tá com cola, Você vem aqui com uma fitinha dessa, ó. Aí pega e joga em cima. Ok? Pronto. Aqui tem... Aqui é pra uma gaiola. Aqui sobe um pedaço. Se tem que estar na outra foto, irmão. Porque aqui eu já prenssei uns já aqui, ó. Nos grampos. Beleza? Tem aqui elas coladas, ó. Vê se dá pra aproximar aqui mais um pouco. Puxar aqui. Tá aí, ó. Tá vendo aí, ó. Tá tudo prensado. E agora vamos prensar o restante. Eu vou preparar aqui o restante. Volta já. Que é essa cola aqui que eu tô utilizando. É porque... Você pode passar até cinco minutos sem utilizar, é... Passar o tempo de passar da colagem e ter tempo de pegar e fazer os outros acabamentos. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um grampo. Encaixar ele aqui, ó. Um prego. Encaixa ele aqui. Aí pega aqui... Os três... Os três fitinhos de... Do arco, ó. Porque é três do lado e três do outro que eu deixo. Aí você vai fazer isso aqui assim, ó. Aí coloca a lana... Aqui, encaixar ele aqui. Isso é bem facilzinho. É um trabalhozinho de vez em quando, mas é por causa de um defeitinho que tem a madeira aqui. Aí deixa passando... Um centímetro. Que é o do... Que eu disse do começo. Passar aí tudo direitinho. Aí pega uma terceira fita, ó. Sem cola, sem nada. Ok? E coloca aqui, ó. Em cima. Pra quando você apertar aqui, não estragar a parte de cima. Aí você bota aqui assim, ó. Ok? Arrochei só o primeiro, só. Vou botar aqui. Eu botei no celular no carregador, que senão não tinha como. Mas tá aí, ó. Fica desse jeito aí, ó. Ok? E agora aqui, é simples o restante, ó. Vou tentar fazer o máximo possível. Isso aqui... Tá bom. Dá pra entender um pouquinho aqui. E agora aqui é assim. Aqui como é madeira cedo, eu vou utilizar... Um atrás do outro, nesses furos que tem aqui, ó. Tá pegando bem logo aqui, que eu tô sozinho hoje. Então, o pedestre tá mais... Tá, tá pegando bem. Nesse caso aqui, ó. Isso dá até pra deixar logo assim. Que tal. Aqui é assim. Porque uma pessoa só faz isso aqui, ó. Ok? Bota aqui. Arrochou. Tá. Tá só encaixando aqui, ó. E a vantagem desse meu modo aqui de fazer esse arco... É porque você vai fazendo aqui, ó. E vai lá ficando reto. Que... Esse detalhezinho aqui é na mesma medida do curso. Mesma medida do arco. Encaixa aqui, ó. Arrochou só uma coisinha só. Em alguns pontos que tá mais fecho aberto. Aperta, ó. A focha de trás. E vai ajeitando ele no local certo, ó. Pra ficar alinhadozinho, né? Aí pega aqui... E assim vai, ó. Tem até um grampo aqui que não ajeitou ainda. Vai tá certo. Ó. Puxa ele mão um pouco pra trás. Aqui não necessito... Não necessito nem da fita nem da liga. Só dessas coisas aqui. Com esse tipo aqui, desse... Grampo aqui que eu faço aqui. Antes que alguém pergunte. Eu faço qualquer tipo de arco. Tanto faz esse semi-arco como o arco todo. Aí aqui é só pôr aqui assim, ó. Acho que não tô achando que vai faltar grampo aqui. Vai ficar faltando dois. É. Vai faltar de errado. E nove. Contei sete. Mas tu pode ver que o grampo tá mais patrão um pouco. Não, não dá pra fazer não dizer que eu dei. Ele tá mais patrão um pouco aqui. Alinhado com o gabarito. Mas, assim que eu pegar ele botar. Desse outro aqui, ó. Olha, eu posso alinhar ele lá. Eu boto aqui, ó. Assim, um focinho desse. Encaixo. Aperto ele aqui no mínimo. Ó. Vai rolar ela em isso daqui. Isso. E ele vai ficando comprimido por igual. Por completo, ó. E assim por diante. Tem uns que tá meio... Mais pra atrar um pouco. É porque ultimamente eu tava falando só de... De um em um a gaiola. Aquela centra tá meio baixo, mas... Não tá com essa... Tô com uns vídeos ainda. Vamos lá. Bota aqui assim, ó. E vai apertando devagarzinho. Esse é o modo que eu faço... Em todos os meus arcos. Ele vai correr o risco de... Ficar com algumas bordas pretas, vai. Mas aqui, desse modo aqui... Eu posso botar várias fitas de arco. É... Que eu... Tem outra técnica também que os caras fazem direto aí sempre aí. É... Na liga. Bota o arco. Envolve a liga a redor. Pronto. Fica boa também. Já testei dele também. Ficou boa. Mas ele só suporta de dois arcos, mais ou menos. Se você botar de três, ele entorta. Ele empena. Não tem como você controlar... O... A fita. E esta, pessoal, é a maneira que eu utilizo para fazer meus arcos, beleza? É... E agora é só esperar ele secar. De seis a doze horas, dependendo do tempo. O tempo hoje está meio fechado. Doze horas. Para vinte e quatro, para eu tirar esse arco daqui e para ele ficar bom. Aí depois de tirar secado, eu volto para mostrar o acabamento dele. Lixamento, furamento. E apegamento nas gaiolas. E aqui eu vou tirar o arco daqui, bem simplesinho. Você afrouxa todos os parafusos. Já afrouxei de um burcatado. Ajuda mais um pouco. Aí vem aqui com o martelo. É só uma batidinha para os dois grudar que o máximo vai se lidar. Então é simples. E aí ó, já saiu logo com... O que eu vou dar para assinar com o ninho? Ó... Então já saiu... E aí vamos ver se vai ir mais forto. Puxou. Só retirar os grãos agora. Sem nem desculpadinha nenhuma Aí aqui é simples E tá aqui, feito os arcos, e pra 1, 2, 3, 4, 5, sempre sobrar uma, que é bom sempre sobrar que muitas vezes uma hora que eu cerrar e furar ou então lixar, mas na parte de furar, sai uma torta aí eu cerrar e troca Aí as torta a gente faz pra gente, as outras não, as outras a gente pode estar vendo, né Essa aqui, pronto, agora eu vou começar a lixar umas aqui E aí 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 Obrigado.